E aí vamos gravar que essa partidinha aqui só quero mostrar esse novo esse outro modo de jogo aqui que é o demolição então a gente tem que achar aqui o que eu vou mais um bocado achar a bomba e desarmar a gente tem um tempo ali prazo para poder desarmar bomba e ele tem dois locais bomba a e bomba b a gente tem que encontrar eu sou péssimo em achar isso mas eu quero pelo menos a doa passa aí um aqui já morreu por deus dois e não vi porra eu vou tinha ali então detalhe a gente só pode voltar aqui quando todos o nosso time do time um ou outro acabar aí o time vai lá marca ponto vamos de novo aqui a partida tem que fazer tem que marcar ali seis no total total um olha para o time vermelho em hoje meu filho entra cá vem eu quero matar alguém Ai, deu a volta, filho de uma cachorra Nossa, o time está estranho, parece que só tem Só resta um, olha Ah, beleza, agora, aguenta aí, aguenta aí Ah, perdeu Vou ter que encontrar a bomba, rapaz, o que é isso? Não tem como não, esse final de noite aqui, só para dead, dead, dead Rapaz, o time do cara está completo Boa Boa O time do cara está perdendo um Tchau, já foi Mas vou ficar junto com algum aqui, na moral Mais prático Vamos já separar a chance de morrer mais rápido O problema é que a galera aqui, podia estar focando aqui Ao invés de querer estar matando os caras, podia estar focando aí Pegar o... Dar uma bomba A bomba A bomba rapaz vai tomar uma lavada aqui, ta tenso viu vou tentar encontrar ver se eu acho essa bomba, que vai ser um pouco difícil talvez eu não gosto muito de fase muito grande, porque ai você acaba meio que pegando de surpresa é ruim viu, é ruim e prova que nosso time ta muito ruim, morre muito rápido, eu já sou ruim o time vai ficar pior ainda um desconectou, para ficar melhor ainda volta ali com medinho, ao invés de correr atrás da bomba já foi, tchau é isso aqui vai ser rápido né vou entrar aqui mesmo para poder mostrar como é esse modo de jogo que consiste em, achando a bomba, desarmando ou matando todos os adversários a parte boa de jogar para uma partida personalizada, que tipo eu vou jogar em estratégia porque se ta com o grupo mais unido o grupo mais unido é mais fácil a gente ganha a partida DOC 2 1 Ai... Ah, mentira velho, até que enfim, pegamos uma aí. Isso é o melhor sucedido e a equipe eliminada. Mas dessa vez, nem que eu morra, eu vou tentar... Ah, porque já vai perder mesmo. Eu vou tentar ver se eu acho a bomba. Só ver se o ponto exato tá bom pra facilitar. Eita que porra. Não sei se eu já não sou nada, viado. Aqui morri. Beleza, o time agora reagiu. Tá, 5 por 3. Facilitou bastante. Espero que a gente não perca essa. Até acabar o vídeo, depois a gente perder. Ótimo, só faltam 2. Vamos lá, protege. Vamos lá, vamos pegar uma cabeça. Há apenas um inimigo que resta. Passe seu tempo e feche isso. Vai faltar uma onda junto, filho. Anda junto que é mais fácil vocês matarem. Uma coisa que eu não entendi é que ele tem uma opção aqui ó. Voz e chat. E a gente pode estar multando as pessoas. Só que eu não entendi porque no caso a gente não chega a ouvir as outras. Que era uma coisa que eu havia sugerido no Paladins. Era para cada time que tivesse com um fone de ouvido. Poder interagir com as pessoas do mesmo time. Ave Maria. Sobrou eu. Já foi. Ai. Porra, pegou doido de uma vez só. Ninja. É, os cara ganhou. O foda é quando tipo... Quando o cara... Desconecta. Acaba aqui ferrando o resto do time. Esse aqui foi mais um vídeo. Mostrando um pouquinho do gosto de The Shell. Mais ou menos do que eu queria mostrar. Ainda mais quando eu sou um péssimo jogador. Vou fazer aqui minha pontuação e encerro isso aqui. Vou ver quanto de pontuação. Mais ou menos. Fui médio. Vamos só ver o que eu ganhei aqui. Ah, só isso. Que nunca tomeu de recompensa. Isso aí. Finalizando esse vídeo por aqui mesmo. que eu vouplayar um vídeo. Hoop. eventually. zeko. e aí tchau. 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 Obrigado.